Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai ranquear a franquia de Como Treinar Seu Dragão, como tá aí no título, né? Basicamente eu vou classificar todas as obras assistíveis da saga, no caso as séries especiais, curtas e os filmes, a própria trilogia, né? Até porque esse universo tem jogos, histórias em quadrinho, mas isso fica pra uma próxima. Enfim, eu mesmo montei aqui algumas divisões, começando pela obra-prima, que no caso seria a melhor de todas, né? Tipo, pra dizer que a obra seria perfeita, né? Com poucos defeitos, enfim. Claro que nenhuma obra é perfeita, né? Mas é só uma forma de dizer que ela é a melhor. Seguida de Fantástica, ou Perfeita, Incrível, Abaixo, Muito Bom, Depois Só Bom, e por fim a última, que é a Poderia Ser Melhor. Tá, eu confesso que eu fui generoso aqui. Ah, agora eu entendi! Mas pra mim, na minha opinião, não existe nenhum projeto ruim nessa saga, tá? Apenas que Poderia Ser Melhor. Bom, espero que gostem e vamos começar. Muita gente sempre me pergunta, Lucas, aonde eu posso assistir os filmes de Como Treinar o Seu Dragão? Bom, eu recomendo pra vocês a YouCine, uma plataforma onde você pode assistir séries, desenhos, filmes, inclusive a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão. Tudo isso dublado ou legendado, e o legal é que é totalmente de graça. Então é muito simples, e você pode baixar o app da YouCine no celular, no computador ou na televisão. Mas relaxa que eu vou facilitar pra vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link pra download. Agora não tem mais desculpa, né? Pessoal, antes de começar, eu quero dar dois avisos rapidinho pra vocês. O primeiro é que essa tire list é baseada totalmente na minha opinião, tá? Então se caso você não concordar com algo, tá de boa. Até porque cada pessoa tem uma opinião diferente, né? Mas eu acho que a minha percepção da franquia é parecida com a de vocês, né? Então vamos pra cima. E o segundo aviso é que eu vou ranquear de acordo com a ordem cronológica da história. Ou seja, de acordo com os acontecimentos. Começando pelo primeiro filme, até chegar na série Os Nove Reinos. Que, né? É o ponto mais distante que a história chegou. Agora, sem enrolação, vamos começar com o primeiro filme. Como Treinar o Seu Dragão 1. Um filme sensacional. O projeto responsável por dar vida a esse universo. Sem ele, a gente não teria essa história. Muito menos ia conhecer a jornada do soluço. Então o primeiro filme é o Mark Inicial. O ponto zero. E o filme onde a gente é apresentado a esse universo. Por isso, sem muita explicação, eu vou colocar ele em obra-prima. Se receba! Como Treinar o Seu Dragão Legends, ou Lendas, né? Esse conjunto de curtas também é muito legal. E foi lançado após o primeiro filme. Sendo o primeiro curta a lenda do dragão quebra-ossos. Nele, a gente tem uma história muito engraçada. Onde é mostrado que de fato essa espécie existe. E o Bocão não tava mentindo. Em relação à animação, a qualidade gráfica é semelhante à do primeiro filme. Parecendo até mesmo uma parte dele. Por isso, eu acho que ele merece ficar em Fantástico. Até porque tem somente 16 minutos de duração. E na minha opinião, é um dos melhores especiais. Com certeza! O Livro dos Dragões. Sendo o segundo episódio do Legends, esse curta também é muito interessante. Onde além de revelar diversos detalhes sobre cada classe, ele também mostra informações sobre várias espécies que ainda não tínhamos conhecido. Então, pra mim, merece ficar em Fantástico também. O presente do Fulha da Noite. Esse curta, além de ser um dos mais famosos, revelou um momento delicado das espécies. Onde eles saíram pra reproduzir e foram todos pra uma ilha paradisíaca pra ter seus filhotes. Porém, o Banguela não. E no final, quando ele volta, acaba trazendo também o Elmo do Soluço. Que, por sinal, ele tinha deixado cair no meio do mar. Por isso, o curta tem esse nome. Esse, pelo menos, foi um dos primeiros curtas que eu assisti. Isso quando eu era bem criança ainda, e por isso é um dos meus preferidos. Então, vou colocar também Fantástico. Dragões Pilotos de Berk. Essa série foi a primeira de toda a saga. Possuindo 20 episódios, ela tem uma qualidade inferior ao dos curtas e ao primeiro filme. Mas isso não diminui a importância dela. A final foi por causa do seu lançamento que a popularidade da franquia aumentou e muito. Principalmente entre o público infantil na época. Porque, pra quem não sabe, foi transmitida na televisão. E podia ser assistida no canal Cartoon. Sendo levada aos serviços de streaming muito tempo depois. Em relação à história, ela trouxe à tona espécies que só tínhamos ouvido falar. E na série, elas apareceram de fato. De todo modo, eu vou colocar em muito bom. Dragões Defensores de Berk. Muitos dizem ser a continuação de Pilotos de Berk. Também é uma série fenomenal. Embora eu tenha assistido poucos episódios, eu sei que diversas espécies também apareceram nela. Além da história, tem um desenvolvimento bem legal. Se eu não me engano, na época, chegou a passar até mesmo no SBT ou na Globo, eu não lembro direito. Onde aumentou ainda mais o alcance da franquia. Sem muita explicação, muito bom. Ah, vamos nessa! A Origem das Corridas de Dragão. Lançada em 2014. Não sei se foi 2014 ou 2013, mas eu acho que foi 2014. Esse curta-metragem já possui uma animação um pouco mais evoluída. E mostra como surgiu um dos maiores eventos de Berk. As corridas de ovelha, né? Onde eles têm que pegar e jogar os bichinhos na rede, marcando o ponto. E cara, na minha opinião, esse curta é bem interessante. Embora não seja tão importante assim. Mas quando eu assisti pela primeira vez, já gostei logo de cara, embora tá longe de ser um dos meus preferidos. Acho que eu vou colocar em bom esse aqui, hein? Dragões Corrido Até o Limite. Por fim, chegamos na série mais famosa da saga. A série que mudou completamente o rumo da franquia. Apresentando mais de 60 novas espécies e possuindo 6 temporadas, essa série marcou a franquia com sua jornada através do Olho de Dragão. Sendo talvez a melhor série da franquia. Além da história impecável, temos também uma animação bem feita e muitos momentos engraçados. Praticamente todo mundo já assistiu e eu acho que todos temos o mesmo pensamento sobre ela. Por isso, eu vou colocar em Fantástico. Como Treinar o Seu Dragão 2. Por fim, chegamos ao segundo filme da saga. O filme que, por sinal, uma curiosidade agora em TV a maior bilheteria de todos os três. E, né? Tem um bom motivo pra isso. Esse filme apresentou muitos fatores importantes. Como Retorno da Valka, dois alfas imensos que depois duelam o próprio santuário, a morte do estoico, enfim. É, de fato, muita informação pra um filme só. Mas é aí que tá. Mesmo com tanta coisa, os produtores conseguiram expressar a história de uma forma fácil de entender. Embora tenha ficado algumas pontas que só foram respondidas depois no terceiro filme. Então, pra mim, é uma obra-prima. Como Treinar o Seu Dragão 3. O terceiro e último filme da franquia. Responsável por encerrar o ciclo, fechando a história com chave de ouro. Muitos dizem isso, mas tem um pequeno porém. Na minha opinião, os produtores acabaram dando mais ênfase na Fúria da Luz do que no próprio Solúcio Banguela. Por exemplo, o filme se chama O Mundo Escondido. E o próprio nem aparece em 10% de todo o filme. Sendo mostrado em apenas 13 minutos da história. Deveria se chamar Como Treinar o Seu Dragão 3, a Fúria da Luz, né? Aí ficaria melhor. É verdade! Além de que aconteceu tudo muito rápido e parece que os outros personagens não tiveram tanto ênfase, né? Não tiveram destaque. Mas enfim, isso não justifica e o terceiro filme é sensacional. Possuindo uma qualidade gráfica impecável e piadas bem formuladas. Eu fiquei em dúvida entre Fantástico e Obra Prima, mas vou colocar ele no primeiro mesmo. Como Treinar o Seu Dragão de Volta ao Lar Pra fechar a história do universo principal, não podia faltar o grande especial de Natal. O famoso de volta ao lar ou homecoming, como muitos de vocês devem saber. Esse curta foi uma grande revelação pra comunidade. Pois na época muitos acharam, né? Que seria um quarto filme. Eu mesmo cheguei a fazer um vídeo sobre isso e de modo geral nele a gente vê a vida do Solucio e do Banguela depois da separação. No final tem ali um pequeno reencontro, os filhos do Solucio, os filhotes, enfim. É um curta bem curto, né? Então sem dúvidas, Fantástico com certeza. Dragões Equipe de Resgate Antes de falar sobre os Nove Reinos, é bom a gente comentar sobre esse delírio coletivo. Brincadeira pessoal, a gente sabe que realmente existe. E muitos podem falar que ela é ruim, que não faz parte da franquia. Mas calma, calma, vamos entender por parte, né? Essa série é o seguinte, ela pertence sim à franquia, porém não faz parte do universo principal. Na verdade essa série foi criada pra atender o público infantil. Literalmente crianças que não se importam com a história nem com a animação em si. É uma série infantil e por isso a comunidade nem lembra da existência dela. Então dentro da proposta em que ela foi criada, eu vou colocar ela em Poderia Ser Melhor. Dragões Os Nove Reinos A série mais polêmica de toda a saga. Mesmo se passando 1.300 anos depois da história principal, eu acho que eles deveriam ter dado mais ênfase nesse universo. Até pelo fato do hype ter sido enorme quando divulgaram as primeiras informações. Mas fazer o que, né? Orçamento baixo, animação de baixa qualidade. Porém o que salva na série são as referências ao universo original. Como por exemplo as espécies que retornaram ou até mesmo os elementos da história. Por isso eu vou colocar ela em Bom. Mas facilmente eu colocaria em Poderia Ser Melhor. Por fim assim ficou a minha tier list com todas as obras ranqueadas. Enfim é isso, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever se ainda não for inscrito. Me segue também nas outras redes sociais e comenta aí se você gostou da minha tier list ou se você faria diferente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.